Uma explicação interessante para você que acompanha essa série aqui chamada de Por Dentro da Máquina. Se você gostar, se inscreve aqui no canal ou coloque aqui o seu like. Eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte. Você já percebeu que a máquina tem uma parte acoplada a ela que está fundamentalmente ligada à política. E quando você fala política, você fala também a respeito das questões eleitorais. Muito bem. Logicamente que aqueles que estão se beneficiando da máquina, são aquelas engrenagens e tal, que estão sempre ali, saiu um, entra outro, mas elas estão sempre girando. E essa máquina, como você sabe, ela funciona porque nós pagamos impostos. Eles precisam achar fórmulas eleitorais para continuar no poder, para continuar ali na máquina. continuar aproveitando das benesses que a máquina fornece. Várias delas, já expliquei aqui para vocês. Então o que se faz? A cada dois anos, nós temos uma eleição no nosso país. Então tem as eleições dois anos, depois mais dois, dois e dois e vai por aí afora. Muito bem. Acontece que entre uma eleição e outra, tem esse aqui no meio. Esse aqui no meio, é aquele que eles aproveitam para mudar as condições da eleição do ano seguinte. Então nós vivemos de eleição. Tem eleição, tem mudança de código eleitoral, tem eleição, tem mudança de código eleitoral e vai por aí afora. É assim que a máquina se perpetua. E por que que mexe no código eleitoral? Porque logicamente, esse pessoal não quer largar as engrenagens da máquina de jeito nenhum. Então eles ficam atentos para saber o que está mudando na sociedade, como é que você está reagindo, como é que você está se informando, como é que você está usando as mídias sociais para fazer o acompanhamento desse pessoal que está pendurado na máquina. E eles alteram de uma forma que eles possam então continuar mantendo aquele controle. Perceberam como é que isso funciona ou não? Agora, você vai dizer, mas então isso aí não tem fim? Eleição, mudança eleitoral, eleição, mudança eleitoral, não tem fim? Tem. Tem fim. Quando? Quando você entender isso, quando você acompanhar com detalhes sobre isso, e quando chegar na eleição do ano seguinte, você não dá o seu voto mais para aqueles que alteraram para ficar para sempre no poder. uma das características do sistema democrático é a alternância de pessoas. Agora, nós temos uma tradição aqui que o cara não quer alternar, ele quer ficar até síndico de prédio, fica, se ele puder, ele fica internamente no poder. Até síndico de prédio. Você imagine o pessoal que detém o poder dessa máquina na mão e graças a ela eles levam uma vida muito mais confortável do que nós levamos graças, primeiro, a nossa eficiência, segundo, o nosso descaso, terceiro, porque nós alimentamos com os nossos impostos. E aí, deu para entender ou não?